...delação e o medo imposto pela ditadura. Dentro das universidades, nasceram núcleos de delatores que não pouparam o movimento estudantil. Um dos delatados é o médico José Ferreira Lopes, que nesta foto feita em 68, aparece enfrentando a PM com um estilingue em pleno campus da Universidade Federal do Paraná. Quando eu estava folheando os arquivos, eu tive assim uma grata surpresa, que foi identificar a estrutura da Universidade Estadual de Londrina e como ela funcionava de uma forma institucional, como se fosse um órgão de repressão. E eu até fiquei surpreso também, porque até quando manusei as fichas, eu vi, por exemplo, no meu caso, informações de outros estados. Então existiam, sem dúvida, canais que fluíam do estado para outro, o cidadão que estava aqui, que tinha passado por São Paulo, ou tinha passado por Minas, ou tipo, qualquer estado do país, ele era devidamente informado. Tem algumas coisas interessantes, inclusive a abertura de entrada da Universidade, entendeu? De cidadãos, né, que se tornaram universitários, que não tinham condições universitárias, foram aprovados no vestibular com o compromisso de servir como dedo duro. Nem mesmo os exilados estavam livres da perseguição. Nas passas que contém o dossiê do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, está um documento oficial da Embaixada Brasileira no Uruguai. Em oito páginas, um diplomata descreve as atividades de Brizola e seus colaboradores no exílio. Datado de 1966, o documento foi distribuído à quinta região militar e, posteriormente, ao resto dos aparelhos repressores do país. A ditadura na América Latina foi realmente uma ditadura que usou os métodos antigos e também os métodos psicológicos mais modernos. Foi refinada. Foi realmente uma ditadura traiçoeira. Agora, o que nós podemos fazer? Três coisas essenciais. Eu vou nomear uma. Organizar grupos em todos os países que se comunicassem constantemente. Através de pombo-correio, através de reuniões secretas nas fronteiras. Assim, nós tínhamos doze grupos na Argentina, um no Uruguai, no Chile diversos, no Paraguai também. Por exemplo, um soldado que estava junto aos presos, torturados, era um jovem soldado, ele vinha às escondidas para mim e me trazia a relação dos nomes. No dia seguinte, eu estava com o general-chefe de São Paulo e do Mato Grosso, dizendo, o senhor está torturando tais e tais e tais e tais pessoas. E disse, como é que o senhor sabe? Eu sei porque alguém me comunicou. E é verdade. E se o senhor não desistir da tortura, eu vou levar isto à imprensa estrangeira. Principal da história da ditadura militar e da repressão, da tortura, do desaparecimento de pessoas, ainda não foi contado. Vai ser certamente contado pouco a pouco. Em dezembro de 1990, foi reaberta uma gigantesca vala comum clandestina no cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo. Sob a terra, se escondia mais um capítulo vergonhoso da história do Brasil. Entre as ossadas de indigentes, estavam as de pessoas desaparecidas do regime militar. Com a abertura dos arquivos da DOPS no Paraná, pesquisadores paulistas acharam novos e importantes documentos. Documentos que podem ajudar a iluminar um pouco mais a escura versão oficial para os desaparecimentos políticos do país. O deputado catarinense Paulo Stuart Wright, caçado em 1964, desapareceu durante a ditadura. O governo sempre negou o envolvimento no episódio. Porém, esse boletim informativo e confidencial do Exército Brasileiro, datado de 1978, informa em sua nona página que Paulo Stuart Wright já havia morrido. Esse pontuário pode ser visto como a primeira e única comprovação oficial da morte de Paulo Stuart Wright. Não é fácil a luta dos familiares, dos desaparecidos. O desaparecido é como se fosse uma pessoa que evaporou. O governo, o Estado, não tem a menor responsabilidade na prisão, no que fez com essas pessoas, no tipo de tratamento que deu. E, quando matou essas pessoas, o Estado diz que elas sequer foram presas. É por isso que até hoje as famílias dos desaparecidos andam em busca de esclarecimentos. Dos 144, 66 são da guerrilha do Araguaia, daquele movimento armado que houve no Araguaia. 66 desaparecidos ali. Os outros 78 desaparecidos em cada campo deste país. Os órgãos de segurança sabem onde estão. E é por isso que um gesto, uma atitude, uma determinação de abrir esses arquivos para a sociedade, mais do que o dever. É uma obrigação de um político que quer transformar o Brasil e fazer impedir a volta do Brasil, aquele Brasil que a gente conheceu, da ditadura. Nós aprendemos com os nossos erros. E a primeira condição para que o erro se transforme em experiência é assumi-lo de maneira integral. A polícia do Paraná assume os seus erros. Torna pública uma experiência. Incorpora na história com uma garantia. Arquivos ideológicos nunca mais. Na luta pela liberdade somos todos irmãos. Não há diferença de nacionalidade, de língua, de cultura que possa limitar nossa identidade comum. Libertários. Todos irmãos nessa vontade de romper grilhões, de abrir as celas, de libertar a consciência para que floresçam a criatividade e a inteligência. Não queremos heróis. Não queremos ditadores. Queremos um homem inteiro, livre, capaz de remover muros de opressão. Nossa luta não tem tempo. Não tem fronteiras. Somos iguais quando libertários. E a história do homem é a história da própria luta pela liberdade. Parar? Parar não para. Esquecer. Esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Pago, embora seja raro. Mas o homem não tem avesso. E o peso da pedra eu comparo à força do arremesso. Um rio só se for claro. Correr sim, mas sem tropeço. Se tropeçar não paro. Não paro nem mereço. E que ninguém me dê amparo. Nem pergunte se padeço. Não sou nem serei avaro. Se caráter custa caro, pago o preço. Não sei. Obrigado. Obrigado.